com um aporte muito substancial, com um valor muito bom, como eu disse, e também no modelo de governança ou de controle compartilhado, no qual o conselho do clube, que é o representante da torcida, o conselho do clube tem uma voz muito ativa e muito participativa, e além disso, os investidores adicionais são todos os atleticanos apaixonados. Então eu tenho a segurança em falar que a SAF mais bem estruturada, que foi feita com mais selo, com mais carinho, com mais tempo de preparo, e certamente trabalho, seriedade não faltarão, para que a gente possa ter um futuro cada vez mais bacana para o Gal. Rafael, são 6 horas 38 minutos, você falou a respeito da possibilidade de investimento, do Atlético ter capacidade financeira, de ter maiores aportes no futebol, e aí o torcedor obviamente já cria uma série de expectativas, você já tem na ideia, uma cabeça de quando isso vai acontecer, quer dizer, a SAF do Brasil que você citou, em geral, talvez a exceção seja do Bahia, um investimento imediato, já adquirindo jogadores, investindo mais, as outras, inicialmente é para arrumar casa, colocar a situação financeira em dia, o torcedor já pode esperar a próxima janela, grandes investimentos, qual é o planejamento de vocês a curto prazo para a SAF do Atlético? Tiago, eu não falo de reforço, porque o meu papel no clube é botar no conselho da SAF, como investidor da SAF, não tem uma função executiva, e essa definição de elenco de contratação não fica a cargo da diretoria de futebol, que é o executivo remunerado e responsável pela gestão do futebol do clube. É o que eu posso adiantar, que a gente tem um elenco qualificado, um bom elenco competitivo, a despeito, a gente não tem tido ainda um ânimo brilhante em que diz respeito a desempenho esportivo, e a gente sabe que um movimento tem que ser feito para o ano de 2024, e aí eu acho um lado muito interessante da SAF, que daqui para a frente a gente vai poder ter um olhar de curto, médio e longo prazo para a gestão do clube e também do futebol do clube. Vamos ter um balanço menos alavancado, menos despesa financeira, que vai permitir que a gente possa fazer alguns investimentos, alguns movimentos que a gente não poderia fazer antes. Mas eu acho que o caso atlético é um ajuste, não tem o que se fazer. É uma reformulação, acho que não é esse o objetivo da diretoria de futebol. Acho que o que eles pretendem fazer é uma evolução continuando, ano após ano, a gente ir qualificando e ajustando o elego para chegar a um melhor nível de eficiência vis-à-vis receita, o orçamento que nós temos para o futebol do clube. Muito bem, Rafael Menin, homem forte.